E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi! Sorteio de US$ 165 na conta de algum inscrito agora e vamos tentar fazer a good. Jokabr, vamos ver se ele estava interagindo aí na live. Estava interagindo aí na live, inclusive durante a partida. E vamos tentar porrar! Cara, vale a pena ser sub tier 3. Ah, tem bastante. Tem mais chance de ganhar, né? Mas direto paga para sub tier 2 também, tier 1. Sub tier 3 é como se ele estivesse participando com 3 contas, digamos assim. Mas é aquele negócio, tudo que a gente arrecada aqui na Twitch volta para o chat em forma de sorteio. Então, querendo ou não, a rapaziada do sub tier 3 fortalece para caralho, assim como tier 2, assim como tier 1, para a gente ter mais sorteios ainda sempre. Vamos lá, clã. Cupom calvo, 30% de bônus. 165 dólares, vai virar 214, porque o cupom calvo dá 30% de bônus. E vamos tentar estourar. 214 dólares. Mano, eu queria tentar ganhar essa luva na Luxury Globes Mini. 0,47 ela está hoje. Ah, então toma. Então toma. Simples assim. Vamos lá, velho. E agora, uma faquinha na chip? Uma faquinha na chip para ficar o kit. Para ficar o kit. Só se quiser mesmo, CS Cigonete. Só se quiser. A chip está 0,61% de chance de dar bom. Paulo, está a cara da Invisible esse conteúdo hoje. A Invisible, ela é arriscada. Ela tem uma chance razoável, 3%, né, de dar bom. E se der bom, dá muito bom. Mas é arriscada, porque ela é muito cara. Ela punha às vezes. Entramos agora no saldo real. Pô, seria muito bom a gente entrar no saldo real com uma fluva e faca, né? Mas tá bom, a gente depositou 165, agora que a gente está chegando nos 150. Paulo está com medo da Invisible. Ah, que a Invisible é 20 dólares, né, irmão? Ou dá bom, ou dá ruim e acabou. Se pagar uma faquinha aqui, eu vou encarar a Invisible. Eu não sei com quantos doll. Vai depender, né? Aí, essas mecs aqui, tá vindo com um provébile fair bom, será? 929287, até que não tão bom. Chegou aqui a faixas. Ela vale a burduada de 812 dólares. Dólares não, reais. E ela é bonita, viu, clã? É uma luva bem bonitinha. FACA! Agora ficou legal. Já pegamos a luva, pegamos a faca. Coisa linda. 994. Esse 994, se fosse Invisible, seria o quê? Para uma Alp Lighting Strike de 600 dólares. Porra, mas aqui é para a gente estourar mesmo na Invisible, tem que vir os 99. Ó, esquipamos 10 Red aqui. Eu falei que eu ia encarar a Invisible, né, clã? Ganhei a faca e a luva para ele. Vamos na fé? Espera aí. Tipo, dava para a gente melhorar esse Profit, tá, clã? A gente que está querendo fazer loucura. Vai embora. Chegou a faca. 500 reais mais 812. 1.312. 254. A gente depositou 165. Estamos saindo com quase 90 dólares. 90 dólares de lucro já, agora. Para o inscrito, 100% de lucro, né? Agora, se viesse alguma coisinha aqui na Invisible, vou melhorar ainda mais. Alguma coisinha, né? Alguma coisinha. Ela é dura. Ela é 2.90. Hoje está 2.90% de chance. É, temos mais uma chance. É, não deu. Mas, mano, o inscrito saiu feliz. Arriscamos. A gente podia ter, porra, estourado a boa. Não deu. Mas, o inscrito saiu com faca e luva. Com certeza, super feliz. E não é qualquer luva. Uma luva maravilhosa. Meu Deus. Provérbile 991. Imagina lá na Invisible. Ah, tá bom, tá bom. Jock, espero que você tenha ficado feliz, meu querido. Levou a faca. Não tinha faca e luva? Não tinha faca e luva. Agora tem faca e luva. O inventário aqui já tinha K, M4, Alp, Glock. Já tinha meio que o inventário completo. Agora tá de faca e luva naquele jeitão. Parabéns, meu querido. Tessigol.net, cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Chama no profite. An wen, não tinha faca e luva. Tessigol.net, cupom Salzinho. Tessigol.net, cupom настugam, junto com o teatral de águas. A meila mesmeros ہیں. Tessigol.net, cupom Daman, cupom, ben bamdo Talan, cupomAN, cupomankoご mesa, de luva, o paraminamento, cupom, lic.. Puxitam bom, amigna, ha dyseits. Tessigol.net field.